Me diz aí, você acha que a parceria entre Lewis Hamilton e a Ferrari vai ser um sucesso? Ou ele deveria ter ficado na Mercedes até o final de sua carreira? Bom, uns tempos atrás foi informado que Lewis Hamilton talvez pilotaria o carro da Ferrari já nesse ano de 2024, já que a equipe italiana gostaria que o piloto estivesse no teste realizado em Abu Dhabi após o final da temporada. E o motivo desse interesse seria já adaptar o piloto tanto ao carro como a sua nova equipe, para que seu início real em 2025 fosse o mais suave possível. Porém, novas informações vindas do site GP Blog apontam que a Mercedes não autorizou Hamilton a participar desse teste pela Ferrari em Abu Dhabi, afirmando que o piloto nem participará do teste pela própria Mercedes, já que ele não estará mais no país após a corrida final dessa temporada. No lugar de Hamilton estarão George Russell, que será o responsável pelo teste de pneus da Pirelli, e Andrea Kimi Antonelli, que participará do teste de jovens pilotos. E sem Hamilton, a Ferrari ainda não confirmou qual será a sua dupla, mas é bem possível que Charles Leclerc e Oliver Berman assumam os carros nesses dias de encerramento da temporada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.